A Câmara de Vereadores realizou audiência pública para debater com a sociedade o projeto de lei complementar que institui o programa Avança Santa Maria. A Assembleia aconteceu no plenário Coronel Valença, no dia 16 de maio. Além do projeto tratar da instituição do programa, a matéria dispõe sobre normas e critérios para a concessão de incentivos fiscais e econômicos, com o objetivo de estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico do município. O programa Avança Santa Maria tem como diretrizes fundamentais a execução de projetos e ações que promovam a geração de emprego e renda, o complemento das cadeias produtivas locais e o empreendedorismo na cidade de Santa Maria, entre outras ações. Esse projeto é um projeto que há muito tempo atualiza um projeto existente que está defasado há mais de 15 anos, dando uma série de incentivos que vão desde taxas de licenciamento, ITBI, aluguel, outros impostos, até ISS de acordo com a atividade, com empresas enquadradas em uma fórmula que foi feita por especialistas economistas, em que as empresas têm esses incentivos dentro da esfera municipal e que realmente tenha como objetivo final fortalecer quem está, atrair quem quer vir e fazer a economia girar, gerando emprego e renda e fortalecendo as empresas como um todo. A comissão que analisa esse projeto no poder legislativo é composta pelos vereadores Juliano Soares, como presidente do colegiado, Manuel Badic, como vice-presidente e Rudes Rodrigues, como relator. O presidente da comissão resgata um pouco do trabalho desempenhado até o momento. É um projeto que a gente vem trabalhando desde o início, que foi instalada a nossa comissão, fizemos reuniões para instalação, reuniões com a secretaria do município, foi muito proveitosa. Depois a gente entendeu que deveria fazer uma reunião específica com as entidades que, teoricamente, vão fazer parte do comitê gestor e foi muito proveitosa lá na sede do IPLAN, junto com as entidades da sociedade civil organizada. E hoje nada mais é do que um movimento de praxe das comissões especiais, que nós temos que fazer audiência pública. Lógico que todas as sugestões que vierem, partilhem essa audiência pública, a gente vai acatar. Lembrando que algumas sugestões já foram dadas nas reuniões anteriores e hoje é para o público em geral fazer as sugestões. A população interessada em encaminhar emendas ou sugestões ao projeto pode fazer isso até o dia 31 de maio. Através do protocolo da Câmara, que funciona durante o horário do expediente do Legislativo, enviar ao WhatsApp da assessoria do relator da matéria, que é 55992036096, ou então pelo e-mail ver.rudes.com.rs.gov.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto